Depois da tier list dos pokémons iniciais do tipo fogo, é chegada a hora da gente dar um passo a frente, um passo adiante. Se você ainda não conseguiu encontrar o seu inicial nos tipos de fogo, de repente você encontra nessa tier list de hoje com os pokémons do tipo água. Então, você quer saber qual vai ser o pokémon resenha? Ou melhor, qual pokémon será que você vai escolher? Então cola aqui com a gente. Solta! E depois de um tempo conturbado, estamos de volta. Oi! Oi, galera, eu sou o Vitor e estou de volta. Gambarine. O Gambarzinho aqui do lado, é claro, no último vídeo me aprontou aquela pegadinha. Brincadeira, cara, o vídeo foi muito legal, muito brabo mesmo. Eu apareci em alguns momentinhos ali como vocês puderam ver. E se você ainda não viu o nosso vídeo, começou o vídeo, não tem nem um minuto de vídeo, mas tem card aqui em cima já. E na descrição, com o vídeo que o alucinado do Gambar resolveu fazer, colocando um top 3 de cada status pokémon, de todos os tipos. Cara, brabo. Brabo pra caramba. Se você está afim de conhecer esses pokémons, quais são os pokémons mais fortes de HP, de SP Death, de SP Attack, quer montar aquele seu time competitivo, ou até vai usar isso aí como pauta para ver que pokémons podem dar trabalho, por exemplo, no Global 8. Então, ó, esse vídeo está regado de informação. E hoje, Gambarzinho, mais tranquilo, tem uma marra light. Será? Mais polémico, talvez. Tinha a lista dos pokémons de água. A gente fez de fogo, agora de água. O que dizer sobre esses pokémons iniciais? Cara, o tipo de água aí, né, tem uma galera que... Rola aquela rivalidadezinha, né, os tipos de água contra os tipos de fogo. Tem uma galera que ama os pokémons de fogo e outra galera que ama, 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 ama os pokémons de água, cara. Então, acredito que seja uma tier list aí que vai deixar até a gente na dúvida de qual escolher, cara. Não vai ser fácil, não. Não, fácil nunca é. Principalmente nessas tier list, a gente acha que por causa de ter só oito pokémons é mais tranquilo. Aí você está equivocado. Está enganado. Caiu no bait ali do trampolineiro. É um negócio mais difícil, é um negócio mais custoso. Dói o nosso coração, às vezes, a gente colocar um pokémon numa tier list lá embaixo, um pokémon que a gente gosta, que a gente tem a preço. Eu, particularmente, excetuando os primeiros pokémon, pokémon red, blue, yellow ali, que começava sempre de Bubassaro, foi meu pokémon predileto. Mas depois de um tempo, eu também dei espaço para um Squirtle ali. Depois voltei para o Bubassaro porque não tem como, Bubassaro é meu predileto de longe. Mas eu sempre gostei de começar com pokémons do tipo água. É. Eu preferia, sempre gostei do grama, mas... Sempre gostei muito do diálogo. Depois de um tempo, eu fui para a água e depois até cheguei a escolher o de fogo, mas voltei para o água e grama, não tem jeito. A água é um dos meus elementos prediletos, porém, Bubassaro é um dos meus starters prediletos, se não o meu starter predileto. Mas na segunda geração, por exemplo, a gente tem um carinha muito carismático, que a gente vai falar sobre tudo. Mas antes da gente falar sobre tudo, convidamos vocês para a nossa tour. E essa tour, vocês já sabem para onde é que é, né? Vem com a gente. Cidade de Builder. Meu verdade. Um lugar onde você pode colocar a prova e tirar 100% dos seus pokémons de água, sem ter que usar o sistema de irrigação do ginásio. Porque a gente conhece aí um certo treinador que está no campeonato mundial, que fez essa parafernália na primeira batalha dele em ginásio. Fez ali os cambalachos dele para ligar o sistema de irrigação. Nossa, meu Deus, que mentirada. O problema, cara, é que nem com o sistema de irrigação você vai conseguir parar o Megastilix, se você não estiver inscrito aqui no resenha. Então o que faz para sanar esse problema, Gambazinho? Aqui embaixo, aqui no vermelhinho, se inscreve. Se inscreve no canal, dá um bind na notificação, bota o teu Onix aí grandioso para se amarrar ali no botão das notificações e ela sempre te dizer quando vai ter uma novidade aqui no resenha animes. E resenha com a gente aqui nos comentários qual é o seu pokémon de água favorito de todos esses aí que a gente vai falar, qual que seria o seu escolhido, se você escolheria o mesmo que a gente, ou as injustiças que a gente cometeu, porque isso é bem provável de acontecer numa tia relis pequena. Hoje vai ser polêmico, manhã. Hoje vai ser polêmico. O que o outro vídeo teve de trabalhoso, esse aqui vai ter de polêmico. Muito embora no último vídeo que a gente fez da tia relis de fogo, inclusive a gente vai fazer a playlist, já com esse vídeo da tia relis de água a gente vai fazer uma playlistzinha para vocês acompanharem esses vídeos com mais facilidade de maratonarem o resenha. Mas, por enquanto, a gente não tem a playlist, tem um card aqui em cima da tia relis dos pokémon de fogo. A gente também pensou que fosse ser polêmico, porque muita coisa aconteceu ali durante um, sobe um, desce outro. Mas a gente viu que a galera até concordou com a gente, cara. Foi maneiro. Verdade. Será que a gente vai continuar? Essa eu acho que não. Você acha que vai dar chavau, hein? Acho que vai. Será? Com certeza. Então, você, venha com a gente para descobrir se vai dar esse problema ou se a gente também vai concordar. De qualquer forma, deixe para a gente aqui nos comentários que a gente quer saber muito a opinião de vocês. Vamos embora. Gambazinho, me dá um frio na espinha com o perdão do trocadilho, mas ver esses pokémon assim é sábado que problemas virão. É, maneiro. Porra, aí o bagulho ficou louco, maneiro. Se a gente se safou no Charmander, aqui acho que não vai ter muito para onde a gente correr, cara. Safou no Charmander? Por que safou no Charmander? Porque não teve treta. A partir do momento que a gente botou ele ali num lugar, a gente não tomou uma voadora na costela? Não tomamos pescotapa? É, até então, realmente. Quando a gente botou o incêndio no ar lá, que nem a equipe Rocket queria. Ah, verdade. Tivemos alteração na nossa tier list. A gente continuando aí com não escolha, captura o fácil, possível escolha. Resenha, o time da Resenha, que continua só com um, tá, Gambazinho? Não, beleza. Nada de macetar, botar Game Shark para ter dois. É um. Não tem só. Só que aí a gente mudou para devolve a minha Pokéball. Que isso, cara. Não compensa, cara. Simplesmente não compensa. Tá bom. O crime não compensa. Assim como ter um Pokéball, o desse no meu Pokéball também não compensa. É muito mais fácil ter a Pokéball do que esse Pokéball, entendeu? É pesado. Mas é para ser pesado. Jesus. É isso, é triste, mano. Mas é isso. Quero ver quem vai estar lá. É. Eu também. Eu espero que vocês estejam para soltar ainda aquele like nesse vídeo. Que isso ajuda bastante na distribuição, tá, galera? De qualquer forma, a gente tem uma tier list bem polêmica pela frente, Gambazinho. E eu não sei nem por onde começar. É. Pelo esquoto. Pelo esquoto. Ih, já sim. Já dois pés na porta. É, vamos lá. A gente tem um resenha, né? Voltando ali, dando a recapitulada. Se tu não pegou o primeiro vídeo, né? A gente tem o quê? Devolve a Pokéball. Não escolho. Capturo fácil. É, possível escolha e resenha. Resenha é um só. Capturo fácil. É aquele que, pô, tá na rota. É, é tipo assim. É, vamos lá. Não foi a sua escolha ali na hora de você ter que escolher seu inicial. Mas, mano, você gosta daquele Pokémon. Você sabe do potencial que ele tem. Então, se aparecer... Ele pode ser ali na rotação. É, então se ele aparece ali na rota, você já sabe quem é esse cara. Não é só pra completar a Pokédex, não, cara. É pra capturar, pra ter no time. Time de atividade, de operação. Então você vai lá e captura, reserva a sua Pokébola. Já faz sua estratégia ali pra ser uma captura mais tranquila. Torcer pra ele não fugir. Possível escolha e já era, irmão. Aí o coração já fica dividido. Tá lá o Professor Oak caiu contra o Zigzagum de novo. Coitado desse... Tomando porrada. E aí tu tem oito Pokébolas pra escolher. Não é três. Ele fez o macete, ele desbloqueou pra ter oito. E aí, cara, tem a possível escolha desses oito aí. Qual que você escolheria. Lembrando, galera, uma coisa muito importante. A gente tá fazendo essa tier list o mais atualizado possível. A gente não tá colocando aqui o Pokémon do tipo água. O Quaxxin. O Quaxxin. A gente tá botando o Quaxxin nessa lista. Porque tem pouquíssimas informações oficiais sobre ele ainda. Sobre as evoluções dele. Então, possivelmente, a gente vai trazer um vídeo sobre depois. Não só sobre o Quaxxin, mas sobre o Fuekoco também. E sobre o Esprigatito. Inclusive, a gente já falou dos Pokémons que já foram oficialmente comprovados pela Pokémon Company. Que já... Cara, nota de Pokédex. Habilidades. Muita coisa já tá oficializada. E a gente falou sobre todos os que estão com o OK. Aqui em cima no card também. Gambazinho, por favor. Aponte o... É isso. Caminho da vitória. Caminho do tesouro aqui, ó. Tem informação diferenciada. Aqui em cima, na descrição do vídeo também. Vocês podem conferir isso com a gente. Por enquanto, nada dos starts iniciais. Pela carência de informações. Mas a partir do momento que a gente tiver esse acesso, aí vocês podem esperar um vídeo novo. E talvez tão polêmico quanto. É, cara. E antes de começar a tier list, a gente vai ter que dar uma refrescada na memória. E vamos estar desconsiderando as megaformas, tá gente? Porque... Fica injusto, brincadeira. Pois é. Como a gente tem falado em alguns vídeos, não é nada pessoal as megaformas. Inclusive, a gente acha bem maneiro. Maneiro. Eu acho maneiro. Só que, cara. Se a gente colocasse megaforma aqui, acabou. Não ia ter graça. Se todos tivessem a megaforma... Aí, outros 500, irmão. Mas não é isso que acontece. Aí, eram outros 500 aqui. A gente iria considerar tudo. E a gente sabe que, apesar do GMAX ter vindo aí, a forma Dynamax ter vindo pra democratizar de certa forma isso... Cara, o ganho que você tem com uma megaforma é absurda, pô. Não tem nem comparação. Quantidade de pontos, de atributos, de possibilidades, de habilidade nova... Cara, não tem como. Não tem como comparar a megaforma. Megaforma é muito maneiro mesmo. Não dá. Dito tudo isso, agora que o pessoal já está habituado, já está com as mentes refrescadas pelos jatos de águas desses carinhas aqui, vamos para a parte polêmica desse vídeo. Já começando com um Pokémon que eu gosto demais. Jesus. Só o último adendo. A gente não está considerando as megaformas, mas a gente está considerando as últimas. A gente olha para o Escorto aqui, para o Totodai... A gente já sabe onde tu vai chegar. A gente sabe onde a gente vai chegar. A gente está olhando para o Escorto, mas a gente já está vislumbrando Blastoise, Feraligator, Swampert, Empolion e por aí vai. Beleza, galera? Então a gente não está falando só sobre a forma base deles. Ninguém começa com Blastoise. A gente falou isso no vídeo do Charizard, mas a gente sabe que ele chega lá. E é isso que a gente quer para o nosso futuro. Então a gente vai vislumbrar a última forma, mas falando dos Starter. Beleza? Agora sim, vamos embora para esse vídeo. Escortozinho, gambá. Eita lasqueira. Escortozinho vira um Blastoise, um Pokémon defensivo com uma moveset invejável, rival do Charizard. Blastoise, cara. Blastoisezinho. A gente tem esse Blastoise aí com aquelas duas habilidades padrõezinhas do Blastoise. A gente tem um efeito parecido com, quer dizer, na verdade, igual a gente tem nos Pokémons de Fogo. A gente tem o Blaze nos Pokémons de Fogo, nos Pokémons de Água. A gente tem o Torrent, que eles aumentam o poder dos ataques de água em 50% quando eles estão com um terço da vida ali. Entendeu? Cara, muito forte, muito forte. Já tem o Stab. Imagina um Surf desse bicho. Jesus amado. O Waterfall é físico, né? O Waterfall não seria uma boa estratégia porque o Blastoise, ele... Quer dizer... Mais SP, né? É, ele tem, vamos lá, 79 pontos de vida, 83 de ataque, 100 de defesa, 85 de espécie de ataque, 105 de espécie de defesa. Então é um Pokémon muito voltado pra defesa. E 78 de speed. Então até daria um Waterfall, mas eu não sei se é uma boa estratégia, tá? Um Surf machucaria mais, com certeza. Cara, eu boto numa possível escolha, tá? Acho que não tem muito desenrolo, Blastoisezinho, muito defensivo, tem uma habilidade secretazinha, a Hiden, né? Que ele cura a sua vida no Rain Dancer, irmão. Pô, esse é brabo. Além de ser hiperdefensivo, ele tem uma curinha de vida marota. Se a gente estiver considerando não só a usabilidade dele no anime, por assim dizer, a usabilidade dele se a gente estivesse começando a nossa jornada Pokémon mesmo, indo mais pro universo dos jogos, se você come essa habilidade talvez com algum set de item que vai te recuperando também, você consegue uma cura muito sinistra. Imagina, tu mete aquele... Leptovers. Aquaring e Rain Dancer. Tá bom, mano. Caraca! Semana que vem você mata esse Blastoise. Aí, muito brabo, Mané. Muito brabo, minha irmã. É isso. Possível escolha também. Eu acho não só por tudo que ele representa, mas também pelas possibilidades que o Blastoisezão traz pra gente. Agora, enquanto a gente tem uma escolha muito defensiva, esse próximo cara vem sapateando pra linha de frente, mano. Pro ataque pesado, maciço. A gente tem aqui o Totodile. Jesus. Que vira o fera, mano. Uh! O fera. Esse aí, Mané. Esse aqui tem o Waterfall. Oh! Esse aqui tem o Waterfall, mano. Cara, quando eu falar da habilidade secreta, tu vai entender o rolê. Diga aí. Já começa com as informações privilegiadas, Gambazinho. Duas habilidades. A primeira é o padrão, Torrent. A segunda é o Shareforce. É, Hidden também? Hidden Ability? Hidden Ability. Legal. Chamada força pura, né? Aumenta o poder dos movimentos que tem efeitos secundários em 30%. Entretanto, ele remove os efeitos secundários. Então, tu pensa num ataque que dá flint. Aham. Qualquer ataque que dá flint, ele deixa de dar flint, mas aumenta o poder em 30%. Deus do céu. É, cara. É, tu bota o Waterfall nesse cara. É, cara. Mano, tu tá ligado na cachoeira que o xírio reverteu? Na bica? É o que ele vai fazer com o Waterfall. Ah! Cara, o Feraliguitor é muito brabo. Diz um pouquinho dos status dele, só pra contextualizar a galera. Da mesma forma que a gente falou sobre o Blastoiseão, o Feral, pô, merece. Moleque, antes do status, o Waterfall. Não, sem desirrando, sem desirrando, sem desirrando, sem desirrando. Waterfall, 80, 100, tem aquela 20% de chance de dar o... O flint. E aí, o que que acontece se ele tiver Shareforce? Ele já dá até os 30%. Nossa. Machuca, tá? Machuca muito. Deixa eu dizer, irmão, cara. Vai tomar da cachoeira do xírio. Vai meter um Waterfall, um Crouch, um Sword Dance. Sword não. Pior ainda. Dragon Dance. Ele pega Dragon Dance? Não, aí tu tá... Dragon Dance, pô. Que isso, cara? Dragon Dance, Crouch. É, tu vai meter ali um Ice Punch, se quiser, e um Waterfall, filho. Pode botar um Ice Fang, ele pega Ice Fang? Ou Fire Fang, talvez? Um Fire, não, cara. Ele vai pegar um Ice Punch. Ice Punch é bom, um ataque, cara, extremamente forte contra os opositores dele, que no caso seriam os tipos de planta, por exemplo. Vai machucar. Jesus. Vai. Ele teria um problema aí contra, tipo, elétrico ainda por cima, mas, cara... Mas, cara, vamos lá, as fraquezas dele, por isso, se ele ser um água puro, a gente não comentou igual o Blastoise, cara, as fraquezas, elétrico e grama, e só, cara. E só. E nesse caso, ele tem um kit aí pra conseguir dar um counter legal, no tipo grama, com Ice Punch. Sim. E, cara, ele também dá efeito secundário nesse Punch, né? Tem efeito secundário de congelar. Ou seja... E se você quiser pegar ainda o elétrico, tu mete um Ice Craig nele. Que pega... Verdade, mano, do céu. Mas ali, falando em status, né, 85 de vida, 105 de ataque e 100 de defesa. Brabo, tá? 79 de espécie ataque, 83 de espécie defesa e 78 de velocidade. Cara, é um baita Pokémon. Eu não posso colocar ele em outro lugar a não ser esse aqui, cara. Não deixa ele upar. Se ele upar, meu irmão, vai dar problema. Se dançar, se dançar pro dragão... Vai dar problema. Se dançar pro dragão... Sem dançar já dá problema. Se dançar, então, esquece. Temos agora aí o famoso... É ele, cara. Conhecido aí. Conhecido vulgarmente, vulgo o nome, Taka Bala. Que é aquele Pokémon que, cara, da ré do pé, tem desenrolo, mano. Simples, reto, direto, poderoso e brabo. E mal. E tudo isso junto. Não, o Mudikipzinho, obviamente. Mas o Swampert, a última evolução do nosso querido Mudikip. Bem brabo mesmo. Um tipo aí, Waterground já, né? Ele já começa a ter algumas... Algumas anulações, né? Não toma de elétrico. Entretanto, começa a tomar ali o 4 vezes de grama. E também, 4 vezes de tomar um famoso... Free Drive. Isso aí, cara. É um golpe ali que começa a bater super efetivo em água. Um ataque de gelo que bate em água. Só que, pô, mano, bizarro. Muito forte. Inclusive, mandar um alô pro Johnny. Se eu não me engano, foi ele que falou sobre esse golpe. É uma resenha bem antiga nossa. Tamo junto, Johnny. Freeze Drive vem pra comer o coitado do Swampert. Mas isso não muda o fato dele ser um Pokémon brabo. Jesus amado, muito forte. Inclusive, se você for aquele treinador monotipo... Eu não sei porque você faria isso, mas tudo bem. Esse seria o cara pra você dar um counter do counter do counter. É, verdade. Então, cara, sendo um Pokémon inicial, tá? Que é muito importante. Você sacar um Swampert aí como seu Coringa pra nulificar completamente, tipo, elétrico. É, é difícil, cara. E é difícil. Tipo, se tu não tiver ciente que o Swampert tem de carta na manga, é complicado pegar ele, tá? Ele tem duas habilidadezinhas. A primeira, Torrent Padrão. E a segunda é Dump. Que é a Hidden Ability dele. Que ele impede todos os Pokémons no campo de usar Self Destructs Explosions. Em breve, em breve falaremos sobre essas cartas da manga aí dos nossos amigos com E-Ball. Dessa vez... Dessa vez eu ficaria com Torrent mesmo. Não trocaria habilidade. Não correria atrás do Dump. É bem situacional, tá? Bem situacional. Mas, cara, com uma sequência de 100 de HP, 110 de ataque, 90 de defesa, 85 de dispersa-ataque, 90 de dispersa-defesa e 60 de speed... Cara, muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Taca bala também. Na minha concepção, fica ali. Cara, não tem... Daqui a pouco a gente vai começar a acionar os botões aí dos elevadores. Isso daí é inevitável. Mas por hora, cara, é uma tier list bem complicada. Tão complicada quanto os Pokémons de Fogo. Talvez eu ache mais difícil até, tá? É, cara, não é... Não tá simples, não. Falei, vai ser complicado de fazer. Vai ser brabo. Pimplup! O Pokémon Pinguim que ir lá pra frente evolui pro Empolion. O Empolionzinho, né? O Empolionzinho, aquele Water Steel, né? Uma tipagem... Interessante, cara. Interessante. 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 Defensivo. Mas, sinceramente... É. Defensivo por defensivo, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. A gente tem ali duas antes de subir ele ali pra algum lugar. Torrente de habilidade. E a segunda habilidade se chama meio que... Traduzindo um desafiador. Ele aumenta o ataque em duas vezes se ele for atingido por uma habilidade que reduza o status dele. Maneiro. Então, tipo... Ah, joguei um... Scare Face. Joguei alguma parada que reduz qualquer status dele. Joguei um Growl. Vai upar. Acho que, não sei, ficaria... Ficaria na dúvida, na real. Eu gosto dessa habilidade até. Dependendo... Tem muito ataque também que dá como causa secundária que há de status. Poderia fazer um pequeno passe. Uhum. O ataque. É. Mas ele... Apesar da habilidade, ele naturalmente é um Pokémon de espécie ao ataque, tá? Ele tem 84 de vida. 86 de ataque. 88 de defesa. 111 de espécie ao ataque. E 111 de espécie ao defenso. 60 de speed, tá? O que eu acho interessante nele são as tipagens que ele vai tomar e vai ter a resistência. Ele tem muita resistência. Ele ganha muita resistência por conta do Steel. Steel é tipo chato de lidar. Ele vai tomar de elétrico, de flutador e de ground, apenas. Ele vai ter uma resistência meia de normal, água, voador, psíquico, buggy, rock, dragon e fairy. Vai tomar um quarto de Ice Steel. E ele é imune a poison, cara. Tipo, inicialmente, assim, olhando só por defensivo, por defensivo, eu deixo na Pokémon. Não, cara. Deixa eu falar. Eu acho que... Ai, cara. Ó, sinceramente, eu capturo fácil. Cara, eu acho que é um Pokémon ali que... Eu não sei se eu trocaria ele com Squirtle ou tá? Não, acho que não. É porque se a gente for falar de defesa, do fato de ser defensivo, indegavelmente o kit do Empolion é melhor. Por causa das fraquezas e tal, né? Por conta, a gente vai jogar com um tipo aí. A gente tem um leque muito grande. Sim. Um leque que abrange mais do que o Toys, inclusive. Uhum. Em relação a status, eu acho que Empolion não fica tão pra trás. Então a gente talvez tenha... Não, não fica tão pra trás, não. A gente talvez dê um passo pra trás aí, mas a gente ganha muita resistência e uma imunidade. Cara, cara, cadê seu Blastoise? É cruel, hein? É cruel, mano, mas... Imparcialidade... É, cara. Deixa eu falar que, assim, em critérios defensivos... Cara, vai ter que descer o Blastoise, mano. É, é. Cara... Não, não, não. Não, não. Não, não. Surpreendeu-se agora, tá? Do Empolion. Olhando assim... Vendo tudo que ele tem de defesa, cara. Ele é abraçado por um conjunto de tipagem que favorece muito a isso. Por mais que o Toys seja brabo, seja um Pokémon que dê pra você usar e abusar de algumas coisas bem versáteis, como esse caso do Rendence que cura e tudo mais, e ser um tipo de sustento pra ele em jogo... Muito tipo de vantagem, cara. Ele pode abusar disso também. Complicado mesmo. Cara, depois do coração ter ficado pequeno do tamanho de uma amêndoa por causa desse crime que eu posso ter acabado de cometer... E eu me sinto muito triste porque eu sou apaixonado pelo Squirtle. Temos aqui... O Showwatch. Cara, ele vira o Samurote, né, na verdade, no final. Cara, eu acho... Eu quero deixar você falar porque eu não quero deixar a minha opinião. Então, ele tem uma... Como ele foi concebido, é bem legal, cara. Ele é baseado ali no... Tem a armadura dos Samurais antigos. É bem interessante a concepção do Pokémon. Mas, cara, eu acho as habilidades deles bem simples, tá? Ele tem o padrãozinho, né? O Torrent. Torrentzão. E tem o Shell Armor que prevê na Critical Hit. Se fosse aquela habilidade que a gente viu num dos Pokémon da geração nova, o Cidzinho, que é como se ele usasse o Shell Smash, né? De forma passiva, porra. Aí... É, aí é bravo. Poderia vir a ser interessante pra caramba. Aham. Mas, cara, sinceramente... Ele é um puro water. E aí, de... Então, ele tem o elétrico e grés de fraqueza. As resistências fogo, água, ice, steel. Padrãozinho. Sem muita... Sem muito mistério, tá bom? E aí... Tem uma observação, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. É... Nós temos ali 95 de HP, 100 de ataque, 85 de defesa, 108 de espécie ao ataque, 70 e 70 de espécie ao defesa e speed. O interessante do Samurot é que no Legend of Arceus nós tivemos um novo tipo para ele. Isso é legal. Interessante. Ele se torna um Water Dark. No Samurot e no Legend of Arceus. O Water Dark. É o Hissurian Samurot. O Water Dark, ele mantém... Ele muda um pouquinho a base de status. Ele é 90, 108 de ataque, 80 de defesa, 100 de espécie ao ataque, 65 de espécie ao defesa e 85 de speed. Ele vai para uma variação mais ofensiva, né? Ele fica um pouquinho mais rápido, perde um pouquinho na sua espécie ao defesa e ganha... Ele ganha na speed mesmo. Legal, bravo. Ele ganha na speed e se torna Dark. E aí a gente tem uma melhora... É, uma melhora considerável. Uma melhora nas fraquezas e nas resistências. Nesses tabs que ele pode vir a provocar também por conta do tipo Dark. O tipo Dark é um tipo bem ofensivo. Ele abre algumas brechas em fraqueza e ganha algumas resistências e uma imunidade upside. Pois é, maneiro, mas eu não escolho. Sinceramente, mano. Não tem como competir ele com isso aqui, cara. Desculpa. Não, não dá, não dá. É muito maneiro, mas... Não dá. Ele dança? Não, ele não dança. Que nem o dragão? Ele taca bala? Ele não taca bala? Ele não pega crouch? Ele não faz um monte de coisa que ele não faz? Não dá. E tipo, a gente tá considerando ele vir na forma dele do universo de Legend of Arceus. Que aí dá uma possibilidade a ele de vislumbrar um tipo diferente. Ah, cara, sinceramente, o Ocean Watch não tem nada que seja de indigno. Eu acho que ele não brilha, não. Não. Mesmo... Faz uma graça. Mas brilhar? Que nem esse cara aqui, inclusive? Deixa eu ver aqui. É, e a forma Dark dele também tem as mesmas habilidades, tá? Shell Armor e Toint. Bem aquém, bem aquém. Nem pra mudar a habilidade ele veio. Bem aquém. Sinceramente, a minha vontade é dizer aqui, ó. Escolheria o outro tipo, só por causa dele. Ó, e te falar, hein. Talvez eu jogue até devolve minha Pokébola. Também. É porque eu não tava querendo descertar tanto. Porque eu tenho uma Pinimba com o Ocean Watch de lá e de cara. Não sei. Algo me diz que... Sei lá. Não é Fluxy Shade. Eu tenho uma certa, sei lá, cara, antipatia por esse Pokémon. Eu queria não deixar com que isso, de certa forma, fosse comprometer os pensamentos imparciais desses dois que falam a vocês. Então, quis deixar o gambazinho se estender um pouco mais. Peguei um pouquinho mais leve ali no escolho. Deixei ele ali. Mas, cara, sinceramente, a minha vontade era justamente essa mesmo. Devolve minha Pokéball, que tem mais coisa pra capturar. Muito mais devolver a minha Pokéball e eu capturar um escorto. Não, com certeza. A rota. Pelo amor de Deus, cara. Com certeza. Você tem muito que aprender com esse carinha aqui, ó. E ele é muito mais velho que você. Então, respeita a geração passada. E esse carinha aqui, ó. Forou o quizinho, cara. Forou o quizinho. Forou o quizinho aí. O sapinho, que na carta tomava sol aqui, ó. Ah, cara, muito bom aquele meu deck de Grinja Break. Jesus amado. É, cara, eu acho que esse é um dos Pokémons favoritos aí de uma galera. Virou muito popular. Ainda mais... A galera ganhou um afeto muito grande pelo Grinja. Ainda mais numa galera mais nova que veio acompanhar Pokémon aí de... Dos anos ali, dos 2010 pra frente aí, tá ligando. Ô, Gambá. Sim. Uma pergunta interessante. Você acha que o Grinja, pra essa galera nova, tá como Charizard pra galera das antigas? Cara, eu acho. Eu também tô achando. Foi uma febre muito grande com o Grinja, cara. O Grinja fez uma comoção bizarra. E eu acho que eles foram por um viés, por um caminho. Que, inclusive, foi pauta de resenhas nossas aqui com os nossos inscritos nos comentários. Então, se vocês querem participar desses debates abertos. Então, por favor, resenha que a gente tá respondendo todos os comentários. E é o maior prazer trocar essa ideia com vocês. A gente comentando que ele foi... O Grinja foi por um viés diferente. O Charizard, que veio com toda aquela rebeldia. Não querendo obedecer o Ash. Responsável pela primeira derrota em Liga do Ash. Que foi um choque pra gente. Porque até então a gente não sabia que o Ash ia, né? Só quebrar a cara nas Liga Pokémon. O Grinja já foi ao contrário. Ele desenvolveu, inclusive, um elo único com o Ash. Que não existe em nenhum outro lugar. Então, acho que pegou muito essa galera nova também. Não só pelo fato da força do Grinja. Que, obviamente, é um chamariz. Ele se destaca a muita coisa. Mas também por esse elo. Esse laço que ele desenvolveu com o Ash. Esse laço único. Que fez com que ele fosse tão... Tão bem recebido. Tão querido, assim. É, isso é verdade. Sem dúvida, um dos Pokémons mais queridos aí da galera. Sentimentalismos de lado. Vamos para os dados. O que a gente tem aí no Froakzinho. Que futuramente vai virar um Grinja. É muito do brabo. Grinja é uma habilidade, duas habilidades padrões. Torrent. Como qualquer Pokémon inicial de água. E a segunda se chama Metamorfose. Ele muda o tipo. Baseado no seu ataque anterior. Parecido com a habilidade, se eu não me engano. Parecido. É igual a... Sinderence. A habilidade de Líbero. Líbero do Sinderence. Que ele troca o ataque baseado no seu... O tipo baseado no anterior. E eu tava dando uma olhada nessa habilidade. É muito legal, cara. Dá muitas possibilidades. Porque quando ele muda o tipo. Ele também pega stab. Daquele ataque. Tá ligado? Isso é muito maneiro, cara. É, mas ele muda... Dá possibilidades muito legais. Mas ele muda depois. Então, tipo... Sim. Ah, eu dei o... Sei lá. O cut. Deu um Acrobatic, por exemplo. Acrobatic. Ele vai se tornar um Pokémon... Voador. Voador. E aí, no próximo turno... Quando ele usar o Acrobatic, ele vai ter com o stab. Não sei se é muito bom usar o Acrobatic. Vai tomar um Thunder na cabeça. Ah. Mas não entendi. É isso aí. Foi só um exemplo. Não, sim, sim, sim. Porque tu vai tomar um Thunderbolt na venta. Bota... Faz macete do Missigno, que nem na Red. Bota Bubble Bean no Cinderace. Que Bubble Bean, ela pega... Pegava em todo mundo. Tu tem que lembrar que o Greninja é um Water Dark. Então, cara, usar um golpe Dark é bem interessante, tá? Interessante. Já pega ali a imunidade, né? Hum. Hum. Falando nisso... Legal. Ele tem aquelas fraquezas em as padrões, né? Água elétrica. Por ser Dark, ele começa a tomar de lutador, Buggy e Fairy. Porém, pega imunidade. Imunidade a Psíquico. Além de bater muito em Psíquico também, por causa dos ataques Dark. Ou só sapecando eles de porrada mesmo no... Isso é verdade. No melhor estilo aquático. Vamos lá. 72 de HP, 95 de ataque. Interessantezinho. 67 de defesa, 103 de especial ataque, 71 de especial defesa. E o mais interessante, 122 de speed, cara. Pokémon muito rápido. Muito rápido. Inclusive, provavelmente, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque são mais de 900 nessa lista. Na tier list que a gente fez no nosso último vídeo. Dos top base status de cada Pokémon de cada tipo. Ele pega um pódiozinho ali, mano. Tenho quase certeza que o Greninja pega um desses pódios. Se eu não... Se eu não for da forma base, a forma bombada absurda dessa ligação que tem com eles. Aí, bombada não é complicado. Aí, uma coisa que eu... Eu até então... Até hoje eu não consegui visualizar no Greninja, tá? Os melhores golpes que eu vejo pra ele... São físicos. Apesar de o seu especial ataque ser a principal característica. A parte ofensiva mais alta, né? Não que o ataque seja baixo, mas o especial ataque dele se desponta mais. É, porque o Night Slash, que é um ataque noturno físico... É... O Water Shuriken é muito fraquinho. É ataque, tipo, de pingar dano. Não é que nem o... No desenho. No desenho, tá ligado? Ele faz uma só gigantesca ataque estraga. É aquele ataque de progressão de dano. Então, tem, tipo... Três quartos de chance de atacar duas vezes. Três oitavos de chance de atacar duas vezes. Um oitavo de chance de atacar quatro vezes. Então, é uma parada... De progressão de dano. Então, nem sempre é uma boa estratégia. A gente pode ter ali um... O golpe de água. O golpe físico, né? Waterfall. Aham. Surfzão, assim, bruto. O que eu acho maneiro é um U-Turn nele. Que ele bate e sai. E sai, né? E começa... E vira bug, né? Então, se torna outras... Outras possibilidades. O acrobático que você comentou. Faz com que ele vire voador. Cara... É, eu fico... Sabe o que eu acho? Então, sabe o que eu acho? Eu acho que tem que deixar a galera bem ciente disso, né? Eu não acho que o Greninja seja um Pokémon superestimado. Longe de mim. Eu acho que ele é um ótimo Pokémon. Um bom Pokémon. Só que a histeria do Greninja do oeste, acho que bota uma neblina no discernimento da galera. Sabe o que eu acho que mais alavancou o Greninja? Ter perdido? Não. O estilão dele? O hype do Naruto. Tá, tu acha que teve uma certa ligação? Que isso, cara? Tudo que o Naruto fazia, o Greninja fez, cara. Ah, maneiro. Pô, até o... O Kagebushin. Não, Kagebushin, beleza. Azeite Shuriken, né? Pô. Verdade. Cara, sei, pelo amor de Deus, cara. Mas, cara... Tá ligado? Eu não ia nem muito por esse viés. Agora que você falou, é verdade. Tem ligações aí. Mas eu acho que o fato da histeria do oeste Greninja... Greninja mexe um pouco com o senso crítico da galera. Porque vai muito mais pela emoção. Vai muito mais pelo aquele Pokémon que é querido, né? Greninja é um Pokémon muito querido por mim, inclusive. Sim. Só que aí eu acho que isso pode dificultar um pouco nesses parâmetros. Então, por essa questão, eu também acredito que eu capturo ele fácil. Não, tu... Tu ainda captura, tá? Eu não escolheria, não, mas... Tu não escolheria? Eu capturo ele fácil. Cara... Tu não escolheria? Eu tenho que lembrar que eu vou botar ele do lado do Blastoise, velho. Ai, eu não escolheria ele, não. Mas se tu acha justo assim, beleza. Pô, tu usou um argumento brabo, cara. Cara... Depois a gente faz o elevador. A gente passa... Pô, tu usou um super trunfo aí, cara. Não um Blastoise pelo Blastoise, mas... Eu tô tentando ver como é que seria o Greninja. Qual seria a grande utilidade do Greninja. Não que ele não seja útil, tá? Cara, no teu time, assim, pô, cara, vou... Funcionando. Força motriz ali do time. Cara, mano... É de fato, cara. A gente tem algumas coisas muito claras aqui, né? A gente tem um Pokémon Defensor, a gente tem um Pokémon Defensor, a gente tem um Pokémon Ofensivo, a gente tem um Pokémon Kia Coringa, que pode ser um contratipo de um dos maiores rivais do tipo de água, que ele tem imunidade, inclusive. A gente não tá reconsiderando as Megaformas. A forma única, né? Em pensar... Então, eu acho que você tem razão, cara. Eu não escolho. E aí, a gente tem uma polêmica. É essa parte que a gente fala que o nosso coração dá uma amargada. A melhor jogada do Greninja é ter a Rider Abit. Tem, com certeza. Tipo, o cara... Sei lá... Entrou de frente contra um Raikou. Mano, pô, vou dar um ataque Dark, né? Vou dar um Night Slash pra virar Dark. Dá uma Slap. Vai virar Ground, tá ligado? É, sei lá. Vou dar um Toxic Spike pra virar Poison. Não sei, mano. Entendeu? É a melhor... É a melhor coisa que tu pode fazer. Mas isso não impede dele de ele ser relativamente frágil nas defesas. Tu não vai tomar do super efetivo, tu vai conseguir correr, mas isso não te libera. Era de ser frágil, não, mano. Uma pancada bem dada, tu vai tomar... Vai machucar, seja super efetivo ou não. É isso aí. Quantas vezes, inclusive, ataque não é efetivo, já mata? Deus do céu. Então, é tipo... É um Pokémon que tu vai ter que pensar muito até na set dele. Pra, tipo, pô, eu tenho que ter domínio de todas as tipagens. É difícil, tá? Porque, tipo, pô, vou usar o Acrobatic. Beleza, Acrobatic eu viro... Eu viro... Voador. Voador. Voador, então eu troco minhas fraquezas e minhas resistências. Ah, vou mudar pra cá. Cara, é bem complicadinho isso aí. Cara, eu vejo o seguinte. O Greninja, na mão de um estrategista, de um cara que tem possibilidades, né? Que conhece, que domina o Pokémon. É um Pokémon muito chato de pegar. Verdade, seja dita. É isso. Pode ser frágil e tudo mais, mas ele tem uma speed aí bem alta. É, bater primeiro ele vai. Ele tem um SP ataque maneiro, um ataque que não fica tão pra trás, então tu pode usar ele de híbrido. Vai brincando com os tipos, né? Uhum. Só que, cara, é... Aí também acho que vai... Tem que ser usado em consideração um critério de... Facilidade de usar. Não que... Não que... Cara, porque, tipo assim, o cara tem que ser um Einstein. Uhum. Pra ter um Greninja foda. Se tu tiver um Blastoise que defende e anda, pronto, cara. Complicado, embaixo. Um Empolho, um Malvado. Um Feraligator de Waterfall, cara. Cara, embaixo. Tu pode fazer a pirueta que tu quiser. Vai tomar do Shiryu e vai ver a estrela, irmão. Vai. Vai tomar do Takabale e vai ficar sem graça. Entendeu? Esses são os meus pontos. Se vocês discordam, gente. Vai aqui nos comentários. O comentário é livre pra gente discordar também. A gente troca essa ideia. E aí, de repente, vocês provam um ponto de vocês. Mostram assim. Gente, não. Não é bem por aí. Porque vocês... Pô. A gente gosta de mudar as nossas observações. Quando são boas observações. E vocês são geniais nisso. A gente aprende muito com vocês, inclusive. Vamos prosseguir, porque o samba não pode morrer. Não, nada a ver, irmão. Eu não sei porque eu falei. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba morrer. Temos dois aqui, ó. Antes da gente palapa. Ainda não cestou ainda, não. É, tá quase cestou. Tem esse cara aqui e esse cara aqui. Quer falar alguma coisa sobre? Cara, a gente tem ali o... Sol e Lua, né? Tô soando. O que é isso, cara? A gente tem a primarina, né? Entrando no Sol e Lua. Com as duas habilidadezinhas. E a sua tipagem Water Fairy. Bem legalzinho. Water Fairyzinho. Vai bater ali em dragão. Vai bater muito em dragão, porque ela é... Ela é imune. Sim, vai bater pra estourar dragão. Vai bater pra estourar dragão. É, fraqueza, elétrico, grama e o Poison, né? Porque agora o Fairyzinho... Vai pegar nesse... Vai tomar. Mas recebe uma imunidade a dragão. Aí é a mesma habilidade de Torrent. E a segunda... É... Tem uma chamada Liquid Voice. Essa habilidade, cara... Ela faz que todos os movimentos baseados com som... É... Sejam do tipo Água. E aí eles ganham também o seu Stab. Então o Hyper Voice, por exemplo... Vai ser do tipo Água. Charming Voice... Desarming Voice, no caso, né? Que a gente, inclusive, viu a... A Cintia usando no MyLotic dela... Uhum... Vai ver, tipo, Água... Ah, cara... Eu só... Devolve. Sinceramente... Tipo, o Fada ali é legal e tudo mais. É, o Hyper Voice é interessante, cara. É um ataque de 90... 90 a 100, mas mesmo assim... Não, é legal e... O Surf é melhor. E vai bater na Stab e tudo mais... Só que, cara... O Surf é melhor, pô. O Surf é melhor. Eu não consigo botar ela de frente com esses caras que estão lá em cima. É... Eu não vejo... Eu não vejo espaço pra ela. Pô, peraí. A gente botou o Greninja aqui e não escolhe, mano. É, não. Verdade. Aí, tipo, de status... 80 de vida, 74 de ataque e defesa. Ah, uma parte interessante, né? É, 128... 126 de espécie de ataque, 116 de espécie de defesa e 60 de speed. É um Pokémon poderoso. É um Pokémon que... Só que com 60 de... É um... Vai bater um espécie de ataque aí absurdo. É, mas... Só que, cara... Ele é mais lento, sei lá, do que Blastoise, mano. Vamos numa situação hipotética aqui? Hipotética. Bota aí ela contra o Feraligator, que vai bater primeiro que ela. Ah, esquece. Feraligator, pô. E a defesa dela é baixa. Quer dizer, baixa, né? Aí, aquela coisa. O problema é que ele vai tomar primeiro. Mas, tipo, o que vai salvar ela pode ser um Protect... O Reflect. Vai botar o Reflectzinho ali. Vai receber metade de dano físico. Mas ele vai bater primeiro, cara. É, o problema tá aí. Vai estragar ela. Ela vai botar um Reflect. Beleza, vai bater menos. Vai tomar um Crouch. O segundo? É, uma parada que, tipo... O que que tu vai bater com o Feraligator? O que que tu vai fazer? Ah, o Crunch não vai bater muito porque ela é do tipo fada. É, vai tomar metade. Mano, sei lá. Bota um Slash dele, acabou. Não, o Slash aí vai mexer baixo do normal. Pô, Dragon Dance ali, Slash. Acabou, velho. E ainda vai bater 30% a mais porque... Ele tem habilidade secundária, que é aumentar o... Critical Rate. É, então... É aquela, cara. A melhor vantagem dela é ter o... O Protect. Protect o... O Reflect, na verdade, né? E, cara, conseguir... Sei lá, dormir, Snore. Snore é considerado sonoro também, né? Então, tipo... O Rush, Snore, Reflect... Cara, mas eu não sei se ela vai bater muito no Snore, sabe? E ela tem pouco HP. E a defesa dela é meio zoada. Cara, o Reflect vai acabar, ele vai... Nossa Senhora. Não vejo muito espaço pra Primarina. Sei que ele desmerece ela, mas a gente tá falando de uma T-Relish, galera. Então, o Mochimão vai ter que ir pra lá. Não tem jeito. Eu não consigo colocá-la de frente com esses caras lá de cima de nenhum. Se eu subir ela, é do lado Grimindia. É, mas ainda assim, não. Esse cara daí que tem muito mais lenha pra queimar do que ela. Desculpa. Agora, o Intele é um Pokémon que eu gosto, tá? Esse Pokémon é interessante, tá? O Intele é um bom Pokémon, cara. É um dos mais rápidos de água. Uhum. Ele tem um SP Ataque interessante. Tem, tem. Vamos lá. Se eu não me engano, é SP Ataque, não é o ataque dele. Não, é isso mesmo. Então, ele tem 70 de vida, 85 de ataque, 65 de defesa, 125 de SP Ataque, 65 de SP Defesa e 120 de Speed. Ele perde um pouquinho ali pro Gleninja, né? Em pouquinhos pontos. Ele é um água puro, então é só Electric Grace, essas fraquezas. Habilidade do... Torrent, padrãozão, jogador do Pokémon de água. E a segunda é o Sniper. O Sniper, ele aumenta o poder dos ataques Critical Hits, que é 1,5. Ele aumenta pra 2,25. Foi mal. É, é mal. Eu capturo fácil. Intele é um Pokémon muito interessante, cara. Eu não escolho por causa desses caras aqui, né? Não é uma possível escolha por causa desses caras aqui, porque eu acho que eles são diferenciados. Posso estar um pouquinho enganado, talvez eu descesse o Pimplup, assim, pensando melhor. Mas não. Por mim, não. Você desceria algum desses caras pra uma subida interessante do Inteleon? Não. Mantém também, né? Eu também mantenho. É. O que ficou interessante, cara, que, por exemplo, Apesar de cada um ter sua característica ali no possível escolha, Os Pokémons mais rápidos ficaram um pouco pra baixo. A gente... Claro, é a nossa opinião, né, galera? Qualquer coisa, comenta aí. Mas... O Pimplup, a gente focou muito na sua possibilidade defensiva dele, né? Quantidade de resistência que ele tem. É muito brabo. Cara, o potencial ofensivo do... Do Fera. Do Fera e Gator é absurdo. A Fera do Mar não tem como, mano. E, cara, o Taka Bala tem uma versatilidade interessante de ataque, Porque é um... Mete um Earthcrake e um... Nele que vai que vai. Irmão, ele é reto. Ele é reto, direto, mal. É o Taka Bala. A melhor opção pro Inteleon, você depende do Sniper Shot, que é um ataque exclusivo dele. Que se tu tomar um Disable, ferrou, tá? Porque aí é um ataque que ele tem um High Critical Hit, então ajuda nessa habilidade, né? Entretanto, cara, se tu tomar ali alguma coisa que mexa no teu PP, esquece. Vai ter problema aí. É. Mas ainda assim, é um baita de um Pokémon. É. Eu acho que o Capturo... Forte, rápido, poderoso. Capturo. E, cara, ele tá do lado de nada mais, nada menos... Que esquorto. Do óculos maneiro, que vira Blastose lá na frente. Uhum. Essa Tier List até então tá bem interessante. A outra a gente teve, de certa forma, um equilíbrio, né? A gente teve um Pokémon que a gente devolvia, que aí foi o ponto que poderia ter dado uma polêmica, porque a gente botou o Cineiro A. Uhum. Como a equipe Rocket queria, sendo que a gente sabe que ele é usado muito competitivamente. É um Pokémon tier S, por muitas pessoas consideram ele dessa forma, mas aqui no Resenha, não. É, no Resenha é um negócio diferente. Exato. E as outras frentes com dois Pokémon cada, exceto o Resenha, né? A gente ficou equilibrado. Um Resenha, um Nem a Pokébola. Lá que a gente já tá diferente. Um não escolho, esse a gente foi um pouquinho mais cruel, eu diria. Aproveitando ali os espaços. Agora a gente tem uma missão difícil, Gambá. Subir um cara pro time Resenha. Você já tem a sua escolha? Complicado. Eu torço muito pro Ferreri Gator, cara. Então, eu não sei qual que é a sua escolha, mano. Mas eu já tenho a minha. E não é só pelo fato de eu gostar desse Pokémon, cara. Sobretudo que a gente veio conversando antes. Ele é um Pokémon muito forte. Se você usar do jeito correto... Não, ele é... Ele é muito forte. Se você der espaço pra ele, vai dar ruim. Cara, é aquela coisa. Tá num combate. Deixou um Pokémon paralisado ali. Jogou um Ferreri Gator. O cara recuar, tu sabe que tu vai dançar. Dançou. Acabou. É exatamente isso, cara. Dançou, acabou. Moleque. Cara, ele pode ter o Waterfall aí pra subir o dano dele. E pegar o proveito não só da Hidem Ability dele, como o proveito do ataque dele, que é absurdo, astronômico. Hidem Ability, Steve e o ataque. Você pode botar nele um Slash, que é pra pegar uns Pokémon tipo... É. Uma primarina da vida. Ah, pô, botou um Pokémon do mesmo tipo. Slash. Slash, cara. Que é um dano normal ali, alto. Vai dar 30% de... 80% de... Vai dar 30% em cima disso por conta da Hidem Ability. Se ele tiver com Dragon Dance também, pra... Pô, somar nisso, melhor ainda. Tu pode meter um Crunch aí, cara. Ou tu pode trocar um Slash pra um Earthquake e bater um Pokémon elétrico também. Ah, achei verdade. Você pode brincar com o teu Move List. Se você for desse terceiro golpe, vai botar um Ice Punch pra pegar um Pokémon... Um grama, né? De grama. Se bem que acho que até um Slash, um Crunch bem dado, já estraga um Pokémon de grama, tá? É. Complicado pros Pokémon de grama mesmo, cara. Ele é um Pokémon que não... Por incrível que pareça, não tem muito foco em cima dele. Não tem uma mega forma e tudo mais. Ah, cara, ele é muito brabo, irmão. Não, é... Ele é muito brabo. Ai, Feraligate. Quem não jogou com Feraligate, Tornar Jotô, Silver, Cristal, pelo menos uma vez é maluco. Com essa, me despeço. Cara, é isso. Meu inicial... Eu gosto muito da Chicorita, mas... Totodial... Cara, eu vou dizer aqui verdades que doem, tá? Se você se sentir ofendido com isso, eu sinto muito. Mas é verdade e algumas verdades doem, mas precisam ser ditas. A Chicorita é um lixo! Pronto, galera. Essa daqui foi a nossa Tier List. Não sei se vocês concordaram, se foi muito polêmico. Então, por favor, utilizem esses comentários aqui da melhor forma possível. Que é como, Gambazinho? Cara... Se inscreve e comenta, mané. Que aí, a resenha só faz sentido se tiver os comentários de vocês. Exatamente. A melhor forma disso tudo acontecer é você resenhando com a gente. Então, resenha com a gente aqui nos comentários. Qual que é a sua Tier List, cara? Qual desses pokémons mais marcou você? Você gosta do tipo de água? Cara, qual que você viu ali e falou... Pô, joguei muito com esse pokémon, cara. Um dos meus prediletos. Resenha com a gente. A gente gosta muito de saber dessas histórias. E se a gente cometeu alguma injustiça, troca essa ideia com a gente também. Que também é um dos pontos altos do resenha. Que a gente aprendeu com vocês. Muita coisa que vocês mostram um caminho diferente pra gente. Uns bizus diferentes. E a gente vê aqui esse retrato. A gente não tem o menor problema com isso. Beleza? Então, é isso, galera. Já deixa logo o seu surf aqui no botão de se inscrever. Usa um waterfall com sua hidden ability nas notificações pra ela ficar ali, ó. Plá! Que nem a cachoeira do Shiyu. Pra cima. Avisando vocês sempre que vier novidade aqui no canal do Resenha Animes. E deixa aquela hydropump super mega poderosa no botão do like. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Tamo junto demais, galera. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Gambazinho, pela presença de sempre. Esses aqui são os nossos últimos vídeos. Valeu, falou, é nóis! É nóis!